E aí amigos do Rio Mafra Mix, hoje eu estou com o Henrique Dias, cantor, talento de Rio Mafra e ele que está lançando um clipe novo, lançou essa semana, o clipe chamado Arrependimento e ele vai falar um pouquinho para nós sobre esse clipe, como a gente pode entrar em contato Henrique, como que as pessoas podem entrar em contato com você e conhecer melhor o seu trabalho? Então, olá Douglas, é o pessoal do Rio Mafra, toda a produção, galera de Mafra, Rio Negro, toda a região que curte o trabalho Então, para contratar e para entrar em contato, você pode entrar direto no www.henriquediasoficial.com.br Lá você já vai ter acesso a todas as redes sociais E também no 47984149069, esse é o telefone que você vai entrar em contato para fechar shows, eventos, enfim Falando um pouco do clipe, esse clipe a gente fez, terminou ele, começou a produzir ele mais ou menos Um mês atrás, foi um trabalho bem corrido para a gente fazer A produção do Leandrinho, o Leandro o pessoal conhece, é um cara excelente, profissional A produção da música e todos os arranjos foram feitos pelo Ezequiel Agostin, que é o Zic, é o meu produtor É o cara que eu sempre faço trabalho com ele O nome da moda da música é Arrependimento E essa música, esse clipe aí, você pode procurar direto no YouTube O meu canal no YouTube é Henrique Dias Cantor Você pode procurar lá, entrar direto, procurar por Arrependimento, você já vai achar Ou pode entrar aí no Facebook, na minha fanpage oficial Que é facebook.com.br Henrique Dias e Banda Aí você pode procurar lá, vai encontrar esse trabalho bacana que a gente fez E já está com bastante visualização no YouTube, graças a Deus Graças a vocês que estão assistindo, compartilhando com a galera Lembrando que o Henrique tem uma carreira solo no sertanejo universitário já há cinco anos Henrique, poderia fazer um resumo dessa tua carreira até hoje, como é que você chegou até aqui E já emendando nessa pergunta, qual seria o teu objetivo, o teu futuro O que podemos esperar do Henrique Dias ir para os próximos anos? Então, na verdade, como você falou, eu comecei como Henrique Dias desde 2012 Agosto de 2012, foi o primeiro show que eu fiz como Henrique Dias E de lá para cá apareceram várias propostas, vários eventos, várias festas na cidade, na região Várias casas de shows No decorrer dessa trajetória, eu acabei conhecendo a dupla Gia e Júlio Que é uma dupla conhecida nacionalmente Onde eu gravei um trabalho com eles em 2014, se não estou enganado Em 2014 fiz um trabalho com eles bacana O nome da canção é Bora Fazer Amor, também composição minha E aí eu entrei em contato com eles, a gente já tem uma amizade E aí eu entrei em contato com eles e perguntando se eles estavam a fim de fazer essa parceria comigo E na hora o Júlio topou de fazer e a gente fez essa canção juntos Participação do Gia e Júlio Uma canção que também deu uma reprodução bem bacana na rede social E aí depois eu trabalhei um pouco com essa canção, fiz alguns shows também E me dediquei um pouco a fazer composições, que também sou compostor Me dediquei um tempão fazendo composições, gravando guias, deixando guias no estúdio, onde eu gravo E agora que a gente pensou assim, vamos voltar e vamos fazer um trabalho bacana E para voltar a gente já veio com o pé direito para começar com tudo Com esse clipe, com essa música bacana E o que a gente espera para os próximos tempos, a gente não sabe que o futuro a Deus pertence Mas a gente quer, logicamente, que a música deslanche Tanto na rede social quanto nas rádios, enfim Que a galera procure E o que a gente como artista quer mesmo é que o público goste A gente faz um trabalho para o público Então se o público está gostando, se está repercutindo, se está tendo compartilhamento Se no Facebook está tendo uma repercussão boa, se no YouTube já está passando de 15 mil visualizações Em três dias aí, para um cara aí da região Para mim está ótimo, é isso que a gente quer E vamos para frente, bola para frente E vamos procurar parceiros É isso que a gente quer, procurar parceiros e gente que acredite no trabalho Que acredite no projeto E que vá junto com a gente aí, degrau por degrau Até a gente chegar aí nas grandes paradas É isso aí, Henrique Se você quiser contratá-lo para o show do aniversário, o casamento, o evento em geral Vai entrar em contato Se você cantor e quiser também uma boa música de qualidade Entre em contato com o Henrique E com certeza vai ter uma música legal para você ouvir E para nós encerrar, sai uma palinha desse lançamento aí Um a capela para nós Vamos lá, sim, bora assim O refrão é mais ou menos assim E agora vem você falar em arrependimento E tudo que falam na raiva era de momento Você machucou valendo, isso é coisa que não se faz Você atirou a pedra e agora quer voltar atrás E agora fica aí gravando áudio arrependida Dizendo que me quer que eu sou o amor da sua vida Você não pensou em nada antes de me humilhar Perdeu seu tempo, agora é tarde pra eu te perdoar Eu ativo pra eu te perdoar Deixe as minhas coisas no portão O boné, a camiseta e o meu violão Que eu passo aí depois das três Mas não venha de conversa, acabou de vez E agora vem você falar em arrependimento E tudo que falam na raiva era de momento Você machucou valendo, isso é coisa que não se faz Você atirou a pedra e agora quer voltar atrás E agora fica aí gravando o áudio arrependida Dizendo que me quer, que eu sou o amor da sua vida Você não pensou em nada antes de me humilhar Perdeu seu tempo, agora é tarde pra eu te perdoar E agora vem você falar em arrependimento E tudo que falam na raiva era de momento Você machucou valendo, isso é coisa que não se faz Você atirou a pedra e agora quer voltar atrás E agora fica aí gravando o áudio arrependida Dizendo que me quer, que eu sou o amor da sua vida Você não pensou em nada antes de me humilhar Perdeu seu tempo, agora é tarde pra eu te perdoar Pra eu te perdoar Perdeu seu tempo, agora é tarde pra eu te perdoar